Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Bom, alguém estava aqui no ano passado, quando eu fiz a palestra ou não? Ainda bem, eu posso contar as mesmas piadas. Isso é bom. Gostaria de agradecer. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Diego, pelo convite e pela hospitalidade que está recebendo aqui. Eu gostaria de começar falando que eu não sou palestrante. Eu tenho uma série de funções, mas eu não sou palestrante. Quer dizer, eu não ganho a vida palestrante, embora eu goste disso. E até por causa disso que o Rodrigo, que é meu colega de academia, me convidou para falar. Aí ele falou, eu percebi que você gosta de ficar falando por aí. Eu gosto agora. Além de eu gostar de falar, eu não sei dizer não. Então, convidou, eu estou aceitando qualquer coisa. Aí ele falou, então vai lá e faz uma palestra. Então, nós viemos aqui no ano passado, fizemos uma apresentação. E hoje eu vou falar mais ou menos a mesma coisa. Porque não muda muito o que a gente gostaria de conquistar na nossa vida. E uma das coisas que a gente gostaria de ter é uma vida em equilíbrio. Certo ou não? Quem aqui gostaria de ter uma vida mais equilibrada? Todo mundo. O que seria, então, uma vida em equilíbrio? Quem consegue me ajudar? Sem estresse. Uma vida sem estresse. Se não tem estresse, não vai equilibrar. Não fica totalmente sem estresse. Estresse é bom em alguns momentos. O que mais? Ter uma vida equilibrada. Mais tempo para a família. Ter mais tempo para a família. Ótimo. O que mais? Administrar o tempo. Administrar o tempo. Não só para a família, mas para outras coisas também. O que mais? O que seria? Uma vida em equilíbrio. O que vocês imaginam? Quando você está achando e falando assim, eu queria ter uma vida mais equilibrada. Em quais aspectos? Harmonizar todos os campos da sua vida. Harmonizar todos os campos da vida. Administrar não só o tempo, mas o dinheiro. Aquilo que a gente gosta. Aquilo que a gente gosta de fazer. Certo ou não? Administrar a nossa vida profissional. Mais ou menos isso ou não? Bom, então é isso daí. Vamos lá. Então vamos começar. Então eu trouxe essa fotinha aqui, ela lenda um pouco uma vida em equilíbrio, né? Porque tem aqui um rapazinho, gravata e tudo mais, quer dizer, ele está trabalhando, né? Mas ele está encontrando, ele está se encontrando espiritualmente, né? E eu trago essa foto aqui para a gente começar, né? Para já sentir saudade da mesa de trabalho. Para a gente pensar assim, adoraria estar respondendo e-mail. Quem é que agora estaria respondendo e-mail se não estivesse na palestra, né? Adoraria estar recebendo ligação de fornecedor, de cliente, né? Dos clientes internos por causa do suporte. Então eu trouxe essa fotinha aqui para a gente poder começar a respirar um pouco mais. Agora são quase 4 horas da tarde, estamos no nosso horário de trabalho, né? Está todo mundo aqui no horário de trabalho. Algumas pessoas meio tensas porque tiveram que deixar de fazer o que estavam fazendo lá para vir aqui, né? Mas eu gostaria de saber, tem alguém aqui que está aqui só por obrigação? Só porque assumiu o compromisso? Ou todo mundo está aqui porque quis matar o trabalho? Alguns? Ou só eu quis matar? Não? Alguns? Então tá bom, então legal. Então aqui é mais para a gente poder tentar entrar um pouco no clima, né? A gente vai estar falando aqui durante 40 minutos, uma hora. Então não é algo que vai mudar radicalmente a vida de ninguém. E talvez nenhum tipo de informação que eu vá passar aqui vai ser tão diferente do que vocês já sabem. Por quê? Quando a gente fala vida em equilíbrio ou qualidade de vida, né? Que é até mais fácil. Todo mundo já tem ideia do que é, né? E não só isso, você já tem ideia do que é, mas também já tem ideia do que deve fazer para ter um pouco mais. Certo ou não? Uma vez eu li um livro chamado Qualidade de Vida, né? E esse livro ele foi escrito por um médico, é um livro brasileiro, né? Ele foi escrito por um médico. Ele falou o seguinte, que é impressionante o grau de consciência dos pacientes quando vão ao médico. Então quando o paciente chega ao médico, fala assim, doutor, estou muito mal, né? É mesmo. O que você tem? Ah, eu estou me sentindo muito cansado, né? Assim, eu estou estressado, eu estou tendo muita dor de cabeça, né? Eu já estou sentindo que minha pressão, ela já não é mais ou menos a mesma coisa. E aí o médico pergunta, mas por que você acha, né? Ah, porque eu trabalho demais, porque eu não faço atividade física, eu como muito mal, eu beco, eu fumo... Quer dizer, ele já não sabe qual é o problema? E por que ele foi no médico? Então, ele quer ouvir a receita milagrosa. Continue fazendo isso, mas tome essa pílula que você vai melhorar. Não existe. O médico vai falar para a pessoa, em geral, tudo aquilo que ela sabe. É ou não é? Trabalhe menos, divida-se mais, não fique estressado. Na hora do almoço, coma melhor. E não gaste todo o seu dinheiro, você não fica com estresse, não é verdade? É assim ou não? Pare de fumar, pare de beber, ou diminua. Todo mundo já sabe isso, não sabe? Mas vai lá reclamar para o médico, como se ele fosse o salvador. Então, nada do que eu vou falar que falei, seja muito diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. E, principalmente, provavelmente ninguém tem caderno para anotar, mas pegue o celular. E durante a apresentação, se você lembrar de alguma coisa que você pode aplicar na sua vida, que vai começar a fazer a diferença, anote. Porque a gente vai fazer uma palestra agora, vamos terminar 4h30. Aí, vocês vão voltar para o meio de trabalho, porque eu não estou se sentindo legal. Porque matou uma olhinha, deu um assunto legal. Daqui a pouco vocês vão embora e falam assim, amanhã, nem é segunda-feira, mas minha vida vai mudar. A partir de amanhã, minha vida vai mudar. E aí, você está indo para casa feliz, porque você teve uma informação diferente. Só que aí, tem trânsito ou não tem às 6h da tarde? Tenho, né? Aí, vai ter trânsito. Aí, se você vai estar dentro do carro, você vai estar dentro do ônibus. Aquele calor, que hoje dá calor. Aí, você já vai estar de saco cheio. Já vai estar querendo chegar logo em casa. Ou então, você vai para o bar beber. Aí, você entra o colégio de trabalho, reclama do chefe, reclama do cliente, na verdade. Até chegar em casa, é longo o caminho. A maioria de vocês, provavelmente, já vai ter esquecido tudo que vim aqui. O que vai mudar amanhã? Nada. Nada. Vai continuar a existir uma necessidade, mas não vai ter nenhuma ação que faça com que isso mude. Então, todas as ações, quando a gente assiste uma palestra, quando a gente vai no médico, quando a gente conversa com uma pessoa que orienta a gente de uma forma positiva, a gente tem que aplicar na hora. No máximo, no dia seguinte, a gente não pode guardar aquela informação. Eu li um livro muito legal. Daqui a um ano, eu vou aplicar aquilo. Não vai mais. Esquece. A vida vai passando. Não é verdade? Quem aqui acha que amanhã vai ter algum problema na vida? Os problemas vão continuar. Nada vai mudar. E se a gente continuar colocando os problemas como desculpa, a gente acaba não saindo do lugar. Eu vou deixar para ter uma qualidade de vida, eu vou deixar para ter uma vida em equilíbrio mais para frente. Não é verdade? Deixa eu só resolver esses problemas e depois... Quais problemas? É todos, né? É finanças, é do trabalho, é o filho pequeno, é a faculdade. Quando isso daí acaba? Acabar nunca. A gente nunca resolve os problemas para começar a ter uma qualidade de vida. Ter problemas não impede a gente de ter uma qualidade de vida nem uma vida infeliz. Portanto, se vocês verem alguma coisa que seja legal, peguem o celularzinho, anotam como tarefa, para você analisar, pensar e implementar a partir de amanhã. Tudo bem? Perfeito, né, quem? Se alguém está com sono, pode dormir, tá? Vida em equilíbrio. É justamente equilibrar. Equilibrar corpo, mente e alma. Então, essa é a ideia que a gente tem que sempre ter em mente. A gente precisa equilibrar tudo isso. O que significa equilibrar o corpo? É você cuidar, não só do seu corpo, mas você cuidar do que é material. Por exemplo, um trabalho. Você tem um trabalho legal, você tem finanças legais. Isso tudo, em fato, está aqui. O que é a mente? A mente é você cuidar da sua cabeça. E não só da sua cabeça, mas cuidar daquilo que você sente. Cuidar da sua autoestima, você cuidar dos seus sonhos, daquilo que você efetivamente quer na vida, para que lado você vai seguir. E o que é a alma? É aquilo que você é. É você ser uma pessoa melhor, mais espiritualizada. Então, isso que é a gente ter uma vida em equilíbrio. E muitas vezes a gente acaba esquecendo de algumas delas, né? De algumas. Quais que a gente acaba esquecendo? Geralmente de todas. Mas qual que a gente mais lembra? De cuidar do corpo. Não do corpo físico, né? Mas cuidar daquilo que é material. Porque é fácil cuidar daquilo que é material. É tranquilo, a gente não precisa pensar. A gente não precisa meditar para cuidar daquilo que é físico. Geralmente, se você não está cuidando de alguma área, ou você tem um chefe, que cuida para você, né? Te obriga a fazer as coisas. Ou você tem um banco, ou você tem filho, ou você tem esposa, ou você tem marido, não é verdade? Tem amigos, inimigos. Então, assim, aqui é muito fácil a gente tomar ações. Porque a vida vai demandando. Nas outras, é um pouco mais difícil. Porque aí depende muito mais de você do que o mundo exterior mesmo está influindo em você. Tá ok? Então, vamos lá. Qual que é o nosso objetivo? Ter uma vida em equilíbrio. Ter mais qualidade de vida para chegarmos aqui na melhor idade. Feliz. Certo ou não? Certo. Por que que isso é tão importante hoje? A gente vai abordar isso daqui a pouco, mas a gente já vai começar a falar agora. É importante você chegar nessa idade feliz, e melhor, e bem, né? E cuidar da idade que a gente está agora. Porque quando você for velhinho, alguns anos atrás, quando a gente olhava uma pessoa de 60 anos, quando eu era criança, eu olhava um velhinho de 60 anos, falava, tadinho, né? Já está numa idade que não tem mais muito o que fazer. Não é verdade? Também esperando a morte chegar. Certo ou não? Quando a gente era criancinha, quando eu era criancinha, era assim que eu via. E realmente, a gente ia, a gente via muita gente morrer com 60 anos. Chegou aos 80, uau, o cara é quase o Highlander. Hoje em dia, hoje em dia é normal. Normal, você vê a pessoa e fala assim, ah, vou visitar a minha avó. Ela tem 93 anos. Nossa, como é que ela está? Está bem? Ah, não está 100%, principalmente no físico. Mas ela pensa, ela tem ideias, ela está lúcida. Não é verdade? Então, hoje em dia, quando a gente chega na velhice, a gente ainda tem mais ou menos o detalhe da vida para frente. Se a gente chega lá estragado, a gente não vai morrer tão cedo. A vida até morra. Mas e se a gente não morrer? A gente vai viver infeliz, né? Muitos e muitos e muitos anos. Então, qual que é o nosso objetivo? Começar a colocar a vida num rumo onde a gente seja mais feliz quando a gente chega numa idade onde talvez o mercado não enxergue a gente como pessoas produtivas. Mas a gente vai estar bem. E a gente vai ser produtivo. Talvez não para o mercado de trabalho, mas para o mundo que a gente vive, a gente vai ser disposto. Então, vamos lá. Por que a gente precisa ter uma vida equilíbrio? Para a gente poder chegar lá. Não só feliz, mas também chegar, né? Principais causas de morte. Isso aqui não foi eu que descobri. Eu não sou médico, não tem nada a ver com medicina. Mas se você for lá no Google dar uma olhadinha quais são as principais causas da morte. Doenças cerebrovasculares, infarto, pneumonia, diabetes, homicídio, doenças hipertensivas, respiratórias, acidentes de transporte terrestre, insuficiência cardíaca e câncer, principalmente no pulmão. É uma fatalidade tudo isso aqui ou não? É ou não? A maioria não é fatalidade. Vamos pegar aqui, por exemplo. Bom, homicídio não é fatalidade, né? É isso aí. Mas vamos lá. Infarto, doenças cerebrovasculares, insuficiência cardíaca, câncer. Você acha que se a gente fizer alguma coisa, a gente pode baixar a nossa probabilidade de ter isso daí ou não? Vocês conhecem alguém que morreu cedo ou não? Por problemas que ele mesmo causou? Na vida dele? Morreu de infarto. Tinha uma vida tranquila, no equilíbrio? Morreu de infarto. Aí acontece. Muita gente morre de infarto, por quê? O cara bebe... Mas ele também só vai droga. Aí, então... Aí... Aí não era tão equilibrado. Mas muita gente... Não era sempre assim, o cara faz, o cara é drogado. Era de festa, assim. Então, não era... Entendi. Eu acho que foi na vida tranquila, assim. Aí, o que acontece? Uma das principais causas das causas, o que causa tudo isso, a gente sabe, é o estresse. É o estresse contínuo. E muitas vezes o estresse, a gente usa drogas, bebe, fuma, para a gente poder liberar isso daí. Mas as pessoas, elas têm um ritmo de vida meio estressante. Vocês conhecem alguém que tem? Meio estressante ou não? Dorme tarde, porta cedo, vai para trânsito? Não tem o que conhece ou não? Não se estresse, sabe? Isso não é uma boa qualidade de vida. A gente vai para o interior, às vezes, se você tem condições, vai para uma cidadezinha, sei lá, 300 mil habitantes. Eu estava nesse final de semana em Arasatuna. E a gente olha lá de vez em quando e fala assim, ah, eu não sei se eu conseguiria viver aqui. Pô, aqui é muito parado, monótono. Outro, 10 horas da noite, fecha tudo. E outro, todo mundo muito feliz, ninguém buzina comigo. Não ia conseguir. Pô, os caras estão certos. O cara que acorda e ele está 10, 15 minutos no trabalho dele, e muitas vezes a pé, não é um sonho? E que sai do trabalho e fala, vou dar um passeio no parque antes de ir para casa. Isso acontece no interior, por mais incrível que pareça. Parece outro mundo, mas a gente não acontece. Enfim, essas são as principais causas da morte que o estresse causa a maioria delas. E aí a gente encontra medidas para se estressar. Só que muitas vezes a gente faz isso errado. Até um jogar futebol, muitas vezes é errado. O cara bebe, trabalha pra caramba, bebe a semana inteira. Um dia na semana ele se mata no jogador. O que ele faz com o corpo dele? Está fazendo bem? Não está. Então, assim, algumas coisas são meio complicadas. Eu conheço pessoas que, principalmente em ascensão de carreira, tiveram problemas morrendo cedo, estressam o trabalho. Então, algumas coisas não valem a própria vida. Embora essas pessoas só percebam depois que morrem. Mas, enfim, vamos lá. Como ter mais qualidade de vida e evitar algumas coisas desse tipo. Então, vamos ler um texto aqui. Prometo que é o único texto longo da palestra. Vamos lá. Sou o seu constante companheiro, seu maior ajudante, ou sua carga amastizada. Farei você avançar para o sucesso ou o arrastarei para o fracasso. Estou completamente sob seu comando. Sou facilmente gerenciado. Basta que seja firme comigo. Mostre-me exatamente como quer que algo seja feito. E depois de algumas aulas, eu o farei automaticamente. Pode me usar para o seu lucro ou para a sua ruína. Não faz a menor diferença para mim. Pegue-me, treine-me, seja firme comigo. E colocarei o mundo aos seus pés. Seja fraco comigo e eu o destruirei. Quem sou eu? Não é. Quem sou eu? Quem? Não, é você. Não, é o hábito. Esse é o hábito. Existe um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo. Alguém já leu? Sim. Quem já leu? Já leu? Minha mãe. Mas, você é o único que eu ia responder. Eu ia perguntar para você. Não, ela leu o que é bom. Eu não pensei para que eu venha em cima. Mas, ela tem aí O Maior Vendedor do Mundo. Não é um livro de rendas. É um livro de história. E é um livro excepcional. Excepcional. Faz bem, curtinho, sem páginas. Quem não gosta de ler, é o livro perfeito. Tá? E ele fala o seguinte. Vem lá. É muito legal ler. Ele encontra uns pergaminhos. E o primeiro pergaminho diz o seguinte. Construa bons hábitos e torne-se escravo deles. Por que ele diz isso? Porque se você não for escravo dos seus bons hábitos, você vai ser escravo de quem? Dos maus hábitos. Porque escravo você vai ser de qualquer jeito. Certo ou não? Quantas decisões nós tomamos por dia? Várias. Muitas. Inúmeras. Mentira. Quase nenhuma. Quase nenhuma decisão nós tomamos por dia. Ué, por que não? Eu tomo as decisões. Não tomo. A maioria delas já está automática. Vocês já perceberam? Alguém que tomou banho hoje? Quando você estava tomando banho, você pensou será que eu ensabou primeiro a axila direita ou a esquerda? Você pensou isso ou não? Mas você ensabou as duas. Provavelmente a primeira foi a que você ensabou ontem também. E anteontem também. E anteontem também. Há quantos anos você não ensabou a axila esquerda primeiro? Faz sentido ou não? É verdade. É besteira, mas é verdade. Quantas decisões nós tomamos no dia? Quase nenhuma. Porque nós vivemos no automático. Nós temos capacidade de tomar decisão, mas a gente não pode ficar decidindo tudo. A gente fica louco. A gente tem que tomar algumas decisões no dia. A maioria vai no automático. Então nós criamos hábitos. Nós criamos os hábitos para que a gente não precise ficar tomando decisões. Entendeu? E você cria o hábito e o hábito vai te construir. Ou ele vai te destruir. Você cria o hábito. Você alimenta ele. E você se torna escravo dele. Dos bons, dos ruins. Se você quer ter uma vida melhor, alimente os bons hábitos. Mas nos começos, você tem que alimentar do jeito que você alimentou o ruim. Você vai ter que alimentar o bom. E se você alimenta o hábito bom, com certeza você vai ter uma vida melhor. Se você alimenta o hábito ruim, você vai ter uma vida pior. Porque a gente não costuma tomar tantas decisões quanto a gente imagina durante a dia. Ok? Então vamos lá. Quais são os hábitos que geralmente a gente encontra por aí? Vocês já viram algum desses aqui ou não? Deixa eu comer um negocinho enquanto eu assisto a TV. O que é um negocinho? É uma panela fácil? É uma cenoura? Não, não. É só um salado de tempo. Uma batatinha frita. Né? É isso ou não é? Não, mas o catiupe orgânico. Não. Isso aqui. Hoje, estou muito enrolado. Então hoje eu não vou sair com o sasco. Hoje eu vou pedir comida no escritório. Você já viu isso com alguém? comer e ir trabalhando. Vou passear com o cachorro. Porque no final de contas eu preciso fazer uma atividade. Né? É assim que a gente vive ou não? Muita gente não. Mas a maioria das pessoas sim. Porque ter estes hábitos é muito mais prático e você não precisa sair da sua zona de conforto. porque isso aqui já está pronto. Né? E é mais barato. Você vai num restaurante vocês já perceberam que um chope é mais barato do que um soco natural? Né? Ah, vou economizar. Então hoje eu vou tomar um chope. Né? Não é barato muito. Não é verdade? Se você comer bem é mais caro do que você. Não é mal. Você ter uma vida pior é mais fácil e mais barato do que você ter uma vida melhor. por isso que a gente acaba criando esses hábitos. E outra eu não estou com cabeça hoje para ficar comendo bem hoje eu mereço. Né? Hoje eu estou estressado. Então mereço pedir uma pizza e comer os oito pedaços. Né? Acontece isso com alguém ou não? E essa é a vida que a gente vai criando. Esses são hábitos. E gente eu tenho certeza que algum de vocês já fez alguma vez alguma coisa assim. Certo ou não? Ao menos um aqui. Sempre. É isso daqui. E isso a gente precisa eliminar. Então a gente tem uma opção. A gente tem uma opção de decidir por ter uma nova vida. Quando que a gente tem essa opção? Quando? Todo dia. Todo dia. Não é verdade? Todo dia a gente pode. Mas como a gente vive no automático a gente faz as mesmas coisas. Por isso que a gente não decide mudar. Porque decidir mudar é difícil. Não é verdade? Eu estou tão cheio de trabalho eu estou tão cheio de coisas para pensar eu não quero fazer isso agora. Eu não quero prestar atenção nisso agora. Mas assim que acabar esse mês assim que o meu chefe vai de férias assim que passar o carnaval não é verdade? Não é sempre assim? Assim que passar o frio assim que passar o calor aí eu tomo as decisões que vão realmente mudar a minha vida. Qual é o dia universal da mentira? Primeiro de abril? 31 de dezembro. É, 31 de dezembro. É o dia universal da mentira. Ano que vem quais são as principais mentiras que a gente conta para a gente mesmo? Vamos lá. Vou emagrecer. Vou emagrecer. Não é verdade? A pessoa faz regime. Geralmente os regimes duram até quando? 2 de dezembro. Até o almoço. Por quê? Porque o cara foi lá foi para a praia pulou as sete ondinhas e prometeu que ele vai fazer regime. Mas ele esqueceu que na noite anterior teve a ceia e geralmente na ceia não tem aquele monte de comida que sobra para o dia seguinte e já começa se estragando no dia primeiro. Por que vai jogar tudo aquilo fora? Eu aprendi. Minha mãe falou ah, quando a gente passando fome você não vai falar para isso também? Quando a gente passando fome você é desperdiçando comida. Então eu vou encordar por eles? Essa é a ideia? Mas a gente pensa eu vou desperdiçar comida. Não é verdade? Então nós precisamos tomar algumas decisões. Preferencialmente decisões não praticais mas decisões de mudança. Qual que é a decisão que a gente toma na vida até para continuar sendo uma vida em equilíbrio é que nem você mudar o rumo de um barco. O barco está indo para cá de repente falar não, eu quero mudar o barco já vai falar ou não? Não, você começa a mudar o Lênin ele começa lentamente a mudar. Essas decisões elas são mais impactantes do que aquelas decisões do tipo não, a partir de agora eu não faço mais. Existem pessoas que sustentam as grandes decisões a maioria não. Vocês conhecem alguém que já fez o regime e desistiu? Parou de fumar e desistiu? Entrou no ponto de alguma coisa e desistiu? É natural a gente desistir porque a gente muda de uma hora para a outra e não se acostuma e aí volta porque a vida era mais fácil sem a mudança. Então vamos lá. vamos lá vamos falar um pouco agora do que que é necessário para a gente começar uma mudança de fim. É necessário fazer um planejamento. E o que que é importante? Saber que as pessoas passam mais tempo planejando as próximas séries do que o seu próprio futuro. Vocês já pensaram isso? Chega uma pessoa e pergunta caramba quando você vai estar com o futuro? Quando você vai estar com cinco anos? Como é que você imagina teu futuro profissional? Ah, sei lá vamos vendo talvez eu esteja bem melhor. Entendi. Quando que é suas férias? Dia 14 de abril. Para onde você vai? Cara, olha o roteiro da viagem aqui. Não é verdade? Alguém já fez isso ou não? Pesquisou hotel passagem colocou alerta no depolar para receber a passagem na barata. Não é verdade? Já viu tudo isso? Onde vai os passeios? Quanto vai custar? Quer dizer, o cara passa um tempão planejando uma semana de férias mas ele não perde um minuto planejando o futuro dele. O planejamento ele é muito importante para tudo que a gente vai fazer na vida. E não só para aquilo que a gente gosta e não só para aquilo que o chefe quer. Por que que é importante planejar? Porque se você toma uma decisão do domingo à noite de que essa semana você vai fazer regime se você não se planejar o que vai acontecer segunda na hora do almoço? Primeiro, talvez você nem consiga almoçar na hora. Certo ou não? Aí você vai almoçar você fala bom, preciso saber onde tem um restaurante que tem um tipo de comida que é saudável. Aí você já começou a se embananar que nem todos os restaurantes tem. Aí a hora que você está saindo o colega de trabalho fala não, segunda-feira vamos ali comer uma lasanha. Não é verdade? Aí você fala não sei o que quer eu quero começar a falar eu preciso conversar com você vamos comigo. Não é verdade? Aconteceu já com alguém ou não? Isso é normal se a gente não planeja por exemplo aonde eu vou comer e o que eu devo comer se eu vou fazer um regime como que eu vou fazer isso daí? Eu vou seguir mais no automático porque eu não preciso pensar eu já tenho os restaurantes aqui que eu gosto que eu sei que eu vou que tem uma picainha grelhada aquela gordurinha não é verdade? É normal isso se a gente não se planeja a partir dessa semana eu vou correr todo dia que horas? Ah, eu vou ver o horário no dia lá e é assim que funciona ou não? Não vai fazer nada se a gente não se planeja a gente não consegue executar e o que a gente executa fica mal feito tudo requer planejamento então a gente precisa também aprender a se planejar então, como dica planeje-se todo domingo para a semana planeje a tua semana comece planejando a semana fica mais fácil tá? Vamos lá dicas práticas para uma melhoria de qualidade de vida para termos mais equilíbrio primeiro defina novos hábitos primeiro é defina tá? escreve que tipo de hábito você gostaria por exemplo um dos hábitos que eu acho que é muito importante e que eu tenho é ler um pouquinho por dia você acha que é um hábito legal? ler se você ler 15 minutos por dia você lê um livro por mês sabia disso? quem é que tem o hábito de ler? algumas pessoas tem algumas pessoas falam eu gosto mais de revista eu gosto mais de livro de história eu gosto mais de livro de autoajuda cada um escolhe o tema que gosta mas ler te traz mais inteligência isso já é provável leia 15 minutos por dia mas eu não gosto de ler leia sem gostar tem tanta coisa que a gente faz sem gostar na verdade ou alguém aqui adora acordar cedo para vir trabalhar adora não nossa tocou agora o horário de verão ainda é uma maravilha né? porque essa a gente acorda de noite e vai trabalhar na verdade ninguém gosta disso porque vale leia também mesmo você não gosta defina esse hábito e aí você vai começar a eliminar o que é ruim e você vai começar a incluir o que é bom e aí você vai fazer um planejamento então um planejamento de algo que eu defini para mim defina novos atos não posso mais tomar coca cola toda a refeição é um hábito que eu tinha alguém toma coca aqui a você pode? tomo ou não? sim todo dia? eu tomo tomava todo dia então vou definir um novo hábito não posso mais ser refém da coca cola embora seja uma delícia então o que eu fiz? eu comecei a eliminar o que é ruim das 14 refeições na semana uma delas eu não vou tomar coca cola faz diferença ou não? não 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 no no que você está ingerindo uma latinha mas é o começo de um novo hábito acostumou a tomar uma menos? toma duas toma três toma quatro então você começa a eliminar o que é bom o que é ruim e começa a incluir o que é bom coloque-se metas semanais de melhoria contínua melhoria contínua nessa semana vai ter que ser melhor do que a semana anterior muito melhor um pouco que seja só não pode ser igual pior a minha ideia é ser um pouquinho melhor se eu for um pouquinho melhor eu consigo fazer mudança ao longo do tempo certo? a maioria das pessoas não faz nada pelo simples fato de que não consegue fazer tudo por exemplo quando eu tiver tempo eu vou arrumar meu parto já aconteceu com alguém ou não? por que você não arruma aquela gaveta hoje? ah, você só para arrumar a gaveta não vale a pena eu vou esperar quando eu tirar a férias duas semanas eu arrumo tudo sim ou não? quer dizer não faz nada só porque não consegue fazer tudo então faz o que você pode se você arrumar uma gaveta por semana dali a um mês meu quarto está arrumado e você não precisou gastar o tempo de férias que nas férias você também não vai arrumar porque você vai ter preguiça porque você vai querer viajar certo ou não? alguém tem um quarto tão desarrumado que já faz parte da paisagem de carne é verdade isso acontece metas possíveis e estimulantes eu preciso fazer uma atividade física então a partir da semana que vem eu vou correr toda noite 10km com o Rodrigo pô correr 10 quantos você corre hoje? nenhum mas a partir de segunda eu corro 10 você morre na terça na verdade esse cara não consegue andar de regão ele fala não, correr não é pra mim é porque não colocou uma meta possível e nem estimulante quer começar a correr vai correndo 100 metros essa semana 200 na próxima 300 na outra uma hora você está correndo 10km são coisas assim que a gente acaba não fazendo saia da zona de conforto não, eu quero que minha vida melhore muito mas eu quero fazer exatamente o que eu faço hoje vai funcionar não, tem que sair da zona de conforto tem que sair da zona de conforto existe até um desenho que fala aqui está você e tua zona de conforto aqui está a felicidade e a riqueza se você não sair não alcança todo mundo tem que sair da zona de conforto para conseguir crescer a constância ela é mais importante do que a velocidade nós precisamos pegar o rumo e começar a seguir naquele rumo mesmo que seja de vacarzinho porém constante se você fala eu vou definir que eu vou fazer meia hora de exercício por semana é melhor do que nada mas depois você vai colocando metas maiores é mais importante a partir de amanhã todo dia eu vou fazer porque é difícil isso é uma mudança muito bruta então é melhor ser constante do que ser rápido e existem pessoas que fazem isso o Elio falou lá que eu tenho que ler então semana que vem eu vou ler aí todo dia o cara vai ler leu metade de um livro na semana que vem na outra ele tem preguiça quer dizer não acabou o livro não criou o hábito o hábito a gente não cria em uma semana o hábito demora semanas para a gente criar algumas vezes meses para a gente criar por isso que a constância é importante e o que eu acho legal premisse por atingimentos quem falou do Outback aqui então eu vou ler o maior vendedor do mundo e assim que eu acabar eu vou o Outback que eu mereço aí vale a pena a maioria das pessoas fala assim eu vou no Outback que eu chope duplo porque eu mereço por que você merece ah meu chefe me estressou isso não é merecimento isso não é merecimento você não atingiu nada para você merecer então isso aqui é uma brincadeira que eu comecei a fazer um tempo atrás tudo que eu quero na vida eu coloco uma meta se eu conquistar aí eu faço aquilo que eu quero ou eu faço uma viagem ou eu vou jantar em algum lugar ou eu dou um presente para mim então tudo que eu quero eu coloco uma meta e se eu atingir aquela meta até desculpa eu não falei isso aqui coloquei uma vez uma meta que se eu atingisse aquela meta eu ia matar um dia de trabalho e ia com o Rupi Rai então matei um dia de trabalho e fui com o Rupi Rai atingi a meta peguei a namorada e vamos com o Rupi Rai liga na igreja fala se está doente eu liguei também acontece é senhor eu precisava mas eu não falei isso aqui tá invista na sua disciplina acredite no poder das pequenas ações diárias acredite no poder das pequenas ações diárias o que uma pessoa precisa para ficar limpa quantas horas de banho ela precisa tomar para ela ficar limpa tem uma hora 10 minutos ela fica limpa fica todo dia 10 minutos todo dia e você se mantém limpa é uma pequena ação diária são os 15 minutos de leitura por dia são os 20 minutos de caminhada por dia são pequenas ações diárias não adianta querer fazer muito se você fizer um pouquinho por dia você cria hábito e faz diferença ao longo do tempo e isso a gente não pensa porque algumas coisas a gente aprende faz sem pensar mas a gente não para para analisar que hoje a gente se sente limpa por causa do banho a gente se sente com o alho fresco quando a gente escovou lá dois minutos escovou o dente tá bom são as pequenas ações diárias que fazem a diferença e fica firme pelo tempo que for necessário até que vire mal até que você cria o salto tá o que que eu gosto muito também visualice seus objetivos todos os dias coloque seus objetivos aonde você consegue ver todos os dias para que você possa se lembrar disso tá isso é muito importante então o que que eu coloquei aqui eu coloquei aqui um negócio chamado painel de sonhos é uma atividade que eu gosto eu adoro e que eu faço com frequência pelo menos uma vez por ano junta toda a galera e a gente vai lá e recorta figurinhas daquilo que a gente quer para a gente ficar olhando então todo ano a gente monta um desse aqui para a gente ficar olhando o que que a gente quer colocar na nossa vida naquele ano ou coisas que a gente quer conquistar então por exemplo eu sempre coloco o Mercedes todo ano mas não é para aquele ano não vai ser para esse ano provavelmente nem para o ano que vem mas eu quero caminhar em direção àquilo eu tenho que caminhar em direção àquilo então eu coloquei uma meta vamos lá vamos pegar o Mercedes tem lá figurinha lá do pezinho preciso fazer mais academia preciso cuidar melhor a minha saúde todo ano aquilo lá está visível e a gente faz isso daqui com bastante gente essa é a brincadeira mesmo e aí a gente divulga a gente junta lá um grupo de 10 pessoas mais ou menos e cada um divulga aquilo que quer para o próximo ano ou faz os caminhos que vai seguir no próximo ano você não precisa fazer um grupo você pode fazer sozinho e você não precisa fazer um painel desse a gente gosta fica brincadeira divertida mas você pode colocar um papel de parede no computador da empresa de casa de onde você quiser você pode colocar no celular coisas que você quer para a sua vida hábitos que você quer justamente para você não esquecer porque a coisa mais fácil é você esquecer de um hábito que você está tentando implementar é você seguir no automático você não mudar então a gente faz isso com frequência que mais? outras dicas práticas pratique atividades físicas semanalmente semanalmente mas quando a semana está muito corrida quando a semana está muito corrida pratique atividade física do mesmo jeito encontre tempo para você cuidar do seu corpo eu assisti uma palestra muito legal o cara falou o seguinte a gente pode mudar de casa de carro pode mudar de tudo a gente só não pode mudar da gente mesmo hoje em dia não consegue colocar silicone essas coisas mas não muda tanto a gente não pode sair de dentro da gente se a gente estraga o nosso corpo a gente é obrigado a morar lá e a gente cuida muito bem da nossa casa a gente gasta dinheiro cuidando da nossa casa e muita gente gasta muito mais dinheiro cuidando do carro para que? um negócio vai ficar com você dois anos três, cinco anos para que o valor da venda é melhor isso não importa o que importa é onde você vai morar a vida inteira que você mora dentro de você o que mais? estude porque aí você cuida do seu sério você alimenta a sua mente aprenda a aprender aprenda a aprender nós desaprendemos de como se aprende por quê? porque a gente entra no jardim a gente passa pelo primário pelo colegial o ginásio vai para a faculdade não vê a hora de se livrar aquilo lá para não precisar aprender mais nada não é verdade? a gente pega eu pelo menos peguei na época eu peguei raiva de estudar não queria aprender mais nada já estava bom já queria só aplicar aquilo que eu sabia aprender é o que faz com que a gente cresce procure temas interessantes e diferentes do que você faz hoje é legal você se aprofundar na sua profissão mas também é legal você conhecer coisas que não tem nada a ver com você você pode descobrir novos caminhos você pode descobrir novas áreas de interesse você pode ser uma pessoa uma excelência como que você vai estudar livros, áudios, vídeos palestras, treinamentos procure tudo isso invista também no seu cérebro invista em um conhecimento conhecimento faz diferença não faz? e encontre um projeto de vida que não seja responder e-mail de cliente de chefe procure alguma coisa que faça sentido na sua vida procure algo que você faria pelo resto da vida e você faria bem mesmo que você não ganhasse nada por isso existem inúmeros projetos que já existem já estão por aí encontre o que você se adapta melhor e se não encontrar crie um eu também ouvi um áudio uma vez que falou se a vida fosse uma só o que você gostaria de fazer vai falar se realmente fosse assim eu seria artista de cinema quantas vidas você vai ter para realizar o que você quer o seu projeto e o seu projeto não está associado a dinheiro mas pessoas que fazem o que amam costumam fazer muito bem e consequentemente costumam ganhar muito bem você cuida aqui da sua alma e aí a gente vai falar um pouco sobre isso aqui trabalhabilidade por que você precisa investir em você você precisa investir em você porque a sua vida vai passar e talvez com 50 anos talvez com 60 anos você não seja mais alguém adequado ao mercado de trabalho aqui é uma empresa de tecnologia não é? tecnologia significa inovação daqui a 10 anos o que hoje nós estamos fazendo aqui os projetos que nós estamos trabalhando vão ser arcaicos e talvez os projetos daqui a 10 anos nós não sejamos capazes de entender mas o moleque de 15 anos é é ou não é? alguém conhece uma criança com 3 anos que mexe no tablet e alguém tem um parente que com 50 não consegue tem não tem não tinha propaganda do Itaú lá que o molequinho ia ensinar o pai a entrar no banco gente a criançada hoje está muito mais inteligente aqui está mais inteligente mas eles estão mais adequados ao ambiente porque eles nasceram nós não nós precisamos nos adaptar nós somos de uma época alguns de vocês eu que não tinha celular você queria falar com um amigo teu você tinha que ligar na casa dele e se dava com o pato eu falo semana que vem você já imaginou isso? você querer falar com alguém para uma semana você encontra pessoas que não tinham medo de encontrar hoje em dia você mandou uma mensagem você fica esperando o cara olhar no whatsapp não fica? e se ele não olha você fala meu, o que você sabe o que eu estou fazendo? é assim o mundo é automático tá o único que eu não falei não visualizou então hoje essas tecnologias para quem está chegando agora no mercado você baba a gente precisou se adaptar então daqui a 10 anos a gente não sabe o que vai ter mas provavelmente a gente não vai mais ter tanta facilidade para absorver e aí o que vai acontecer quando você é uma vaca que não dá mais leite e ela não desce a sua parte não é verdade? é, o que acontece gente é todo mundo isso é normal então você precisa de um projeto para que você não chegue com 60 anos e fale eu já estou velho eu não sigo mais para nada vou viver os próximos 40 deitado na cama não vale a gente tem que ser útil de algum jeito né por quê? porque hoje a gente vê pessoas com mais de 70 anos se candidatando a presidente do Brasil e a gente não acha ué e você acha que ele é velho? você não acha você fala esse cara tem condições de cuidar quer dizer cara 70 70 não é mais velho 70 anos já não está naquela idade e tem que ser internado e tem que fazer agora a medicina está avançando os recursos estão avançando nós com 80 anos vamos estar na mesma situação vamos ser produtivos mas não vamos ser contratados pelas empresas faz sentido isso? se a gente não tem um projeto a gente vai viver o que deveria ser a melhor parte da nossa vida enchendo o saco dos filhos e dos netos procurando atenção então ter um projeto de vida é muito interessante tá? e eu vou falar um pouco da minha história e do meu projeto de vida tá? eu trabalho nessa empresa aqui ela se chama Dejo é uma empresa que trabalha com softwares para a área fiscal tá? então sou funcionário também de uma empresa de sistemas e eu tenho uma escola de inglês uma franquia do IASID lá em Santo André alguém aqui é do ABC ou não? do ABC? tem lá a padaria brasileira que é uma delícia do lado fica a minha escola que é maravilhosa tá? desconto? tem desconto também aparece lá acho que tem uma palestra do dono aí quero desconto pode ir lá e eu também trabalho trabalho não eu desenvolvo essa atividade que é uma atividade de marketing de rede e eu gosto de palestrar não ganho a vida palestrando mas eu adoro então toda oportunidade que eu tenho de palestrar eu vou porque eu descobri que o meu projeto de vida é ensinar pessoas é ensinar pessoas eu não quero ser um professor de uma universidade eu não quero ensinar o que tá numa cartilha eu quero ensinar aquilo que eu tenho vontade então coisas que eu gosto coisas que eu faço eu quero ensinar aquilo que tá dentro do meu âmbito e eu gosto essa aqui é uma turminha de pessoas que trabalham comigo das quais eu tenho oportunidade de dar treinamento pra elas de ensiná-las gosto muito então eu vou na casa da galera pra dar treinamento de tudo quanto é coisa eu adoro temas mais variados eu leio bastante adoro ensinar adoro juntar e por incrível que pareça tem gente que gosta de ouvir ainda bem então assim eu chamo lá vou lá crio um evento no facebook sempre aparece gente isso é muito legal gosto de dar treinamento essa aqui é a Fernanda minha namorada que a missão de vida dela é ensinar as pessoas também foi a ideia dela a escola a gente abriu a escola porque ela já tinha essa missão hoje a escola já não atende mais a gente porque o que a gente ensina lá é muito limitado então a gente quer mais coisas então a gente tá expandindo a gente tá crescendo eu adoro ensino sobre finanças ensino sobre liderança como falar em público uma série de coisas que eu adoro ensinar e agora também descobri isso daqui que é uma delícia tem um canalzinho no youtube que eu ensino as pessoas pelo youtube muito porquinho ainda mas eu gosto muito clicar ainda não tem estúdio não tem nada mas eu gosto eu acho bem legal e a gente gosta de ensinar pessoas a ensinarem pessoas se você tem uma mensagem legal pra transmitir é uma forma de disseminar com mais rapididade eu ensino 10 e desses 10 3 eu vou ensinar mais 10 e assim vai então eu adoro esse trabalho que eu faço é um trabalho que eu gosto muito tenho amigos tenho pessoas que trabalham com a gente já há muitos anos e é um trabalho que a gente adora fazer isso aqui é uma tarde de sonhos então esse é o pessoal que a gente junta tá sempre juntando pessoal em várias cidades pra estar construindo os cartazes do sonhos é uma bagunça a gente adora fazer essa bagunça então todo treinamento que a gente faz vai ser de uma molecada que é uma diversão só e torna a vida mais feliz e tem que ser dessa forma por quê? porque essas pessoas também trabalham igual a mim eles não conseguem matar trabalho tanto quanto eu mato então a gente tem que fazer isso no final de semana então tem que ser divertido tem que ser uma coisa gostosa tem que ser animado tem comida tem bebida tem um monte de coisa e a gente vive assim eu gosto muito de estudar porque quando você estuda você aprende mais e como o meu objetivo o meu projeto é ensinar eu preciso ter uma diversidade muito grande de informações então eu ouço muitos áudios agora tem muita coisa em MP3 mas isso aqui é já é antigo que eram em CDs eu assisto muitos vídeos leio isso aqui é uma trilogia que eu gostei muito hoje executivo isso aqui já leu alguém já leu né alguém já leu isso aí é legal é um livro que ensina muito sobre liderança servidora que é algo que eu gosto muito na atividade que eu faço eu sou considerado um líder e eu acho que todo líder ele tem a obrigação de ser o primeiro servidor de fazer com que seus liderados sejam bem servidos que eles aprendam bastante então eu gosto muito disso gosto de viajar já lembra que eu falei que procura palestras procuro muitas palestras essa aqui é uma que eu fui assistir no México claro aproveitei pra passear porque eu também gosto de viajar então já que eu vou procurar uma palestra pra assistir vamos procurar algum lugar que eu consigo também passear e viajar então é assim que eu gosto e eu gosto muito de palestrar de falar em público mas eu já falei eu e a Fernanda a gente faz uma boa dupla principalmente quando a gente não sai direito briga mas tudo bem faz parte casal eu também gosto de viajar é uma das coisas que eu gosto mas aí é só mais que um prazer não é pra deixar nada com a humanidade não isso aí é só pra pra curtir mesmo pra passear que são as coisas boas do projeto de vida que eu escolhi o projeto de vida que eu escolhi não me tirou do trabalho que eu faço mas me deu oportunidade de conhecer um mundo bem diferente e de curtir bastante o que eu gostaria de deixar de recado pra vocês algumas coisas que a gente falou hoje aqui são práticas e dá pra ser feito mas se a gente não tomar nenhuma ação nada vai ser feito e essa uma hora vai ser nada mais do que uma hora que foi divertida que eu matei o trabalho mas pode ser que alguma coisa vocês coloquem em prática se alguma coisa colocar em prática a verdade vocês podem melhorar e ela não precisa melhorar de um dia com o outro ela não precisa ser totalmente diferente de um dia com o outro mas se a gente começa a pegar um hábito por vez e trabalhar pra incorporar a gente vai estar sempre num processo de melhoria e é isso que a gente precisa não interessa o plano que cada um de nós é bom a gente sempre pode ser melhor e sempre pode ser melhor pra gente pra gente ficar bem pra gente ter mais orgulho da gente e pra gente fazer melhor pras pessoas que estão na nossa volta se nós entrarmos num processo de melhoria contínua tudo em nossa volta vai ficar melhor vai ficar mais feliz as pessoas todo mundo fica melhor quando a gente melhora porque nós começamos a ter outras visões a gente começa a ter outras realidades uma realidade mais legal se eu sou melhor eu consigo enxergar as coisas melhor e melhor em todos os aspectos do corpo na mente na alma qualquer um dos pontos que a gente melhora a gente acaba impactando nós somos um só o que a gente precisa é começar a dar mais atenção pra gente fazer o planejamento né e começar a fazer essas pequenas coisas e efetivamente entender que a vida é uma só mesmo e ela vai passar e a gente vai ficar velho e a gente precisa de um motivo pra estar aqui a gente precisa de um porquê de estar aqui eu duvido que alguém aqui sonha em ter escrito na lápis atendeu 42 clientes em um único dia ajudou uma empresa a redução de 4% da despesa mensal é isso que a gente quer ou não? não a gente quer alguma coisa melhor então quando todos vamos morrer pensa o que você quer escrito na tua lápide é isso que a gente vai trabalhar a gente tem o resto da nossa vida pra fazer isso ok? mas é isso daí foi um prazer muito grande estar com vocês e se eu puder fazer mais alguma coisa estou à disposição e espero que o ano que vem vocês possam me chamar de novo pra falar ok? obrigado pessoal esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso tanto pessoal como profissional tchau